Entendeu? Dá uma dica aí, ô Paula. Dá uma pressão aqui, tipo, não é só parar de comer. O que ela pode fazer também pra tentar, além do exercício, parar de comer e tal. Eu não falei em parar de comer. Ela falou que tem que comer as coisas de qualidade. É. Eu não falei em nenhum momento que a pessoa tem que comer pouco. Nem uma hora eu falei. Tipo assim, ela tem que comer o negócio certo. É, exatamente. A pessoa tem que comer certo. Não é comer pouco. Então, a gente fica pensando assim, eu tenho que parar de comer, eu não tenho que comer. Tudo bem se você comer? Tudo bem. Às vezes vai acontecer de você comer errado. Mas, olha só, vou dar um exemplo pra vocês. É um exemplo que eu dou no meu consultório todos os dias. Se você for na minha consulta, você vai me ouvir dizer. Vai me ouvir falar. Se uma cobra tá lá na roça. A gente tá lá na roça capinando. Sim. E aí a gente encontra o ninho de cobra. A mais venenosa do planeta Terra. A cobra vai lá e me morde. E aí eu morri. Caí dura na mesma hora. Só encostou. Só. Mordeu. A cobra me picou. Eu tô lá roçando o café lá. Ah, é uma cobra. É um exemplo. Presta atenção. Tô lá na historinha. Tô contando uma historinha aqui pra você entender o que que é alimento. Continua. Você tá lá no meio do café roçando. E aí a ninho de cobra. Mais venenosa do planeta Terra. Sem querer eu vou lá e piso nela. Isso. Aí ela vem cá na sua perna e creia eu te morde. E aí você morre na mesma hora. Faz diferença se a cobra tem 10 centímetros ou se a cobra tem 30 centímetros? Não. O que que ela jogou pra dentro de você? Veneno. Pois então. Não é quantidade, é qualidade. Ó, rapaz. Que aula. Que isso é grande. Essa vai pro quadro. Essa aí é o quadro. E ó. Usou a cobra aí como artefato pra entender a broma das pessoas aí. É porque aqui no interior a gente vai ser mais fácil pra gente dessa forma. Entende? Uma aranhazinha e uma aranha grande. Um escorpião pequeno e um escorpião grande. Faz diferença? Não. Por que que a gente tá falando de quantidade todo esse tempo? Né? Não é quantidade, é qualidade. E é aquela pergunta que eu falei. É aquela pergunta. Qual respeito que você tem pelo seu corpo hoje? Como seus avós comiam? Comiam comida. Tratava você como? Tratava você de dor de barriga como? Com chá. Né? Sim. Tinha remédio? Antigamente? Não tinha. Não tinha farmácia. Chá de bolo, chá de bolo, chá de bolo. Então assim, às vezes a gente esquece. É porque é uma geração muito, muito nova. Sim. Igual, pega um garoto. Igual eu, Brad Pitt. Né? Exatamente. Um garoto lindão aí. Todo, todo, todo. E é uma geração muito nova. A gente acompanha tudo que a gente vê. A gente às vezes quer comer e acha que é quantidade, mas é a qualidade da comida. É o que a gente coloca pra dentro. Então é aquilo ali que vai te fazer ser saudável. Se você tem saúde, você vai perder ou vai ganhar. Agora se você não tem, você vai ficar lá capengado. Vai ficar no meio termo sempre. Exatamente. Cara, muito interessante. Não, e tem uma coisa também que eu acredito. Não acredito, né? Poxa, eu não queria contar tudo pra vocês. Pô. Vai ficar, ó galera, vai ter que ir lá na consulta aí, ó. Tem alguma coisa. É, vai lá no meu Instagram, gente. Olha, lá no meu Instagram, arroba paulapetem. Tem o linkzinho em cima lá no meu perfil. Clica lá, tem o telefone de todos os consultórios. Você pode agendar sua consulta online ou presencial. É, vai lá no meu perfil.